A Rera Solo, ele é uma das maiores referências musicais da nossa geração, com suas músicas incisivas e poderosas. Público de São Bento, do Sapucaí e de todo o Brasil, é com muita alegria que nós recebemos esse grande artista que é Marcelo Falcão! Virada SP, online, São Bento, do Sapucaí, só tenho a agradecer. Bino Farias, baixista, diretamente do Cidade Negra, aqui comigo, Marcelo Falcão. Boquinha, diretamente de Curitiba, no Batera. Ferinha, Zona Oeste do Rio, está comigo. Juliana, minha parceira, guitarrista. Marcelo Falcão na área, muito honrado de dar o pontapé inicial de tudo o que está voltando a acontecer para mim, para muitas pessoas desse ramo, que foi tão prejudicado. Satisfação. Obrigado por estar aqui. Em busca da luz. I I I I Ah, 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 ah. Sabe se coloque no outro lugar Nunca julgue antes da verdade a ouvir Se a guerra existe é pra enfrentar Somos de agir e nunca fugir Sabe se coloque no outro lugar Nunca julgue antes da verdade a ouvir Se a guerra existe é pra enfrentar Somos de agir e nunca fugir Que chance existe de sairmos do buraco Que chance existe de sairmos do atraso Será duro e começar de novo Nosso futuro tá arriscado Pensamentos atrasados Ninguém é responsável e diz que cargo ocupa Ninguém respeita as leis, ninguém assume a culpa Ninguém é responsável e diz que cargo ocupa Ninguém respeita as leis, ninguém assume a culpa Ignoram a vida, ignoram vida Desprezam nossas vidas, desprezam vidas Saímos igual a aqui no outro lugar Nunca julgue antes da verdade ouvir Se alguém resiste é pra enfrentar Sem fugir, agir e nunca fugir Saímos igual a aqui no outro lugar Nunca julgue antes da verdade ouvir Se alguém resiste é pra enfrentar Somos de agir e nunca fugir Sem atendimento, sentimento, sem respirador Faltam argumentos, só lamentos e muita dor Sem atendimento, sem atendimento, sem respirador Fui só, fui só, carreguei minha cruz Faltam argumentos, só tem com o povo que julga os feitos Se alguém resiste é pra enfrentar Se alguém resiste é pra enfrentar Somos de agir e nunca fugir Em busca da luz Em busca da luz Em busca da luz Vamos em busca da luz Vamos em busca da luz Viver Em busca da luz Viver Viver Primeiro disco Da minha vida Falando sempre de vida É o que mais a gente precisa nesse momento Hoje e sempre Viver Do disco Viver Mais Leve Que O Ar 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 Viver Mais Leve Que O Ar Do disco Viver Mais Leve Que O Ar Viver Mais Leve Que O Ar Do disco Viver Mais Leve Que O Ar Procurando o tempo perdido, o tempo perdido Que não voltará jamais Viver não é fácil não Tem que ter coração, disposição Acreditar no seu sonho, senão nunca Esté, nunca Viver, ou viver Viver, ou viver Viver, viver Viver, ou viver Viver, ou viver Viver, viver Cada segundo que passa Toda moda sempre passa Eu tô vivendo na raça, misturado com a massa É assim que eu sei Viver, cada segundo que passa Toda moda passa Tô vivendo na raça Misturado com a massa E que eu faço Viver, viver, viver a vida que eu vivo Às vezes com emoção Outras vezes com perigo Viver, viver Viver a vida cada um, cada um Procurando, procurando um sentido É assim que eu sei Viver, viver, viver Viver sem medo Eu tô com a vida toda a vida Cada segundo aprendendo Ele aprendendo E assim eu aprendo Oh, vive, 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 vive. Viver, oh viver, viver, oh viver, viver, viver Cada segundo que passa, toda moda sempre passa Tô vivendo na raza, misturando com a mar, é assim, é, sempre Cada segundo que passa, toda moda, tô vivendo na raza Misturando com a mar, é assim, é, sempre Da 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 da, da 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 da, please, dari Da 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 da, oh, oh, oo, oldest Filho, ô faia, ô faia, é a mãe Vem Filho, ô faia, é a mãe 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 Perdoa esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair, cair sem parar Ó Deus, será que o Senhor se zangou E é só por isso que o sol se arretirou Fazendo cair toda chuva que há Ó Senhor, pedi pro sol esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nasceu uma planta, uma planta no chão Ó meu Deus, se eu não rezei direito A culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer a oração Meu Deus, perdoa, enchei meus olhos d'água Dele pedido cheio de mágoa O sol inclemente se arretira, retira Descobri, pedir a toda hora Pra chegar o inferno e agora O inferno queima o meu mil de Ceará Ó Senhor, pedi pro sol esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nasceu uma planta, uma planta no chão Vai pro exercício, pede pro solssão Ó Senhor, pedi pro sol esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chover de uma planta Dele pedido cheio de mágoa, o sol inclemente-se e a retira, retira. Descobrisco, pedirá toda hora, pra chegar o inverno e agora. O inverno queima o meu mil de Ceará, ó Senhor. Pedi pro sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho. Pra ver se nasci, uma planta, uma planta no chão. Demais, fome demais, interesse demais, política demais. Garança demais, interesse demais, política demais. Fome demais, interesse demais, interesse tem demais. Fome demais, interesse 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 demais. Que vibe, Bento do Sapucaí Cultura em casa Hashtag Ofaya Obrigado São Bento do Sapucaí Essa oportunidade Maravilhosa de fazer o que a gente mais ama Tocar Tocar pra vocês Obrigado Oportunidade que eu tive nesse momento agora De carreira solo De ter feito o primeiro disco E nessa vibe de segundo disco Que ficou uma história de EP com o segundo disco Conheci várias 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 molecadas Vários da geração atual Meninas e meninos Queridos com um amor perfeito Pela história minha no Rapa E eu não consigo fazer um som Se não começa pela amizade Então De vários que a gente vai desfilar aqui Tive a oportunidade de fazer uma música chamada Sexta-feira Que a gente leve a vida Na segunda, na terça, na quarta Com a mesma leveza que a gente tem Quando chega uma sexta-feira Pra que valha mais a pena Você seja mais seguro em se garantir Nos momentos que é pra ser feliz Quando a dureza aparece Mesmo que a gente não possa sorrir naquele momento Mas a dureza tem que ser enfrentada Com felicidade Sexta-feira Um beijo Pra mais nova mamãe do pedaço Sinta a luz Um beijo gigante pra você Tem a tatuagem gigante Na minha música Anjos No braço dela Nos emocionamos juntos Sexta-feira Território de alegria Marcelo Falcão e Cintia Luiz Música O manto de aves planando O manto de boas energias O manto que salva da chuva O manto de ave marias Como criança agarrado Na barra da saia Com a calma da marizia Com um grande barulho No fim do dia Sexta-feira Território de alegria Sexta-feira Território de alegria Sexta-feira Território de alegria Sexta-feira Alegria Alegria Paz no almoço Em família Paz depois da vigília Paz depois da jornada Do dia a dia O sino que bate Depois da liturgia Os monstros existem As neuras existem E tudo é a gente que cria Insiste em nos perturbar Não há paz com medo Me diz Deve ser assim Insiste em nos perturbar Jamais teremos medo Se aqui é assim Manto de aves planando O manto de boas energias O manto que salva da chuva O manto de ave maria Como criança Agarrado na barra da saia Com a calma da marizia Como grande barulho No dia a dia Sexta-feira Território de alegria Sexta-feira Território de alegria Sexta-feira Território de alegria Sexta-feira Alegria Paz com o amor Paz depois da vigília Paz depois da jornada Do dia a dia O sino que bate Depois da liturgia Monstros existem As neuras existem E tudo é a gente que cria Insiste em nos perturbar Não há paz com medo Me diz Se deve ser assim Insiste em nos perturbar Jamais veremos medo Se aqui é assim Manto de aves planando Um manto de boas energias Manto que salva da chuva Um manto de ave maria Como criança Agarrado na barra da saia Com a cama da marizinha Como grande barulho No dia a dia Sexta-feira Território de alegria Sexta-feira Território de alegria Sexta-feira Território de alegria Sexta-feira Alegria Alegria Basta o almoço Sexta-feira Basta o almoço Sexta-feira Sexta-feira Mas depois da jornada Do dia a dia Sino que bate Depois da liturgia Monstros existem As neuras existem E tudo é a gente que cria Insiste em nos perturbar Não há paz com medo Pentei se deve ser assim Insiste em nos perturbar Jamais teremos medo Se aqui é assim Sexta-feira O que é a gente que cria Música Do disco Viver Música mais leve que o ar Oportunidade Eu com meu mestre Supremo Lula Queiroga Juntos São Bento do Sapucaí Salve Máximo Música Tira-feira Tira-feira Música Música Tira-feira Música Não sei aonde essa noite vai dar Vou até onde instinto me guia Esperando a poeira baixa Enquanto tenho você junto a mim Não há longe nem perto, eu estou aqui Seu pai Bate proteger Bate da calor Vamos perder Essa noite azul Barbo-severida, Babilônia, calorida Cidade morfeia Vamos sair um pouco dos motores Rictone, desfite do reggae Leva frágil ser feliz Sem arriscar E de encontro à luz Sem pisca Caminho paralelo desviando uma matilha real Vencendo o inimigo invisível e se esquivando do mal Vem comigo Conhecendo lá no coro da lua Minha voz soando junto da sua Coração mais leve que o ar Eu sei que algo novo nasceu entre nós Dentro da noite veloz Encontrei minha avó Oh, jé ,já 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 Mamalic Não sei onde essa noite vai dar Vou até onde o instinto me guia Esperando a poeira baixa É, enquanto tenho você junto a mim Não há longe nem perto eu estou aqui Seu par Pra te proteger, pra te dar calor Vamos percorrer essa noite azul Abre-se a avenida, a Babilônia colorida Cidade na veia, a pulsa Ronco dos motores, Rick e Drone Deixa o beat do reiki levar Frágil ser feliz, sem arriscar E de encontro a luz, sem piscar Caminho paralelo desviando da madriga real Vencendo o inimigo invisível e se esquivando do mar Vem comigo conhecer o lado claro da lua Minha voz soando junto da sua Coração mais leve que o ar Eu sei que algum novo nasceu entre nós Dentro da noite veloz Encontrei minha paz Oh, já 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 Mais leve que o ar Alivia na orelha, bebezão Deixa eu Esses caras são pesados Yellow O que é isso? O Homem Amarelo do Samba do Morro 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 O Hip Hop do Santa Marta Agarraram o louro na descida da ladeira O Malandro da Bajada e Terra Estrangeira O Homem Amarelo do Samba do Morro O Hip Hop do Santa Marta Agarraram o louro na descida da ladeira O Homem Amarelo do Morro 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 Só procurando pra ver o que vai dar O que vai dar O que vai dar O que vai dar E aí eu tive a oportunidade De ter no meu show, abrindo Vários shows O rapper Hungria Querido Gustavo E a gente fez uma amizade gigante Ficando nos camarins da vida E a gente teve a oportunidade de fazer uma música Que diz muito do que ele viveu na vida dele Das pessoas desacreditarem Do que você está acreditando Quem tem que acreditar é você Depois que você acredita Tudo vai E você tem que acreditar em você Não importa quem pense ao contrário Vá atrás do seu sonho De qualquer forma É a única maneira de você se libertar De tentar De chorar De sorrir Mas de fazer acontecer E foi isso que aconteceu na carreira dele Aconteceu na minha Muitas vezes riram muito Debocharam muito E eu sempre levei na esportiva Porque sempre com inteligência Eu desviei de Altos caminhos De negatividade E o que me move é Esse pensar pra frente Que não tem barreira Mas que respeita tudo e todos Acima de tudo Então a gente teve a oportunidade De fazer uma música chamada Céu Aberto E eu tive a oportunidade De ter um amigo que eu tenho aqui Andrezinho Um parceiro da vida E eu falava Pô, essa música Céu Aberto Ela diz tanto De pessoas que Tentam pensar ao contrário Do sonho De uma determinada pessoa Então eu achava Que aquela música Precisava ter pessoas Que eu admiro E que eu tenho Um profundo respeito e carinho E uma dessas pessoas Foi o Andrezinho Ter feito a ponte Com o Neymar Pai E Não me importa O que falam do Neymar Eu acho ele um talento puro Eu acho um Dentre tantos Espinhos aí Tem uma flor que brota Que joga demais E que é um menino Por mais que tenha idade É um menino De verdade E eu queria que ele estivesse No clipe E o pai dele liberou E o Neymar Participou A gente se encontrou E foi uma Uma farra só De felicidade mesmo De conversa De pessoas que Que nunca desistiram E outra pessoa Foi o Inderson Nunes Outro também Todo mundo falou que Ele falou que riu dele E tudo mais Ele se encontrou Nessa música também E o outro cara Que eu achava Que era justo Estar no final Do videoclipe Pelo menos Como uma maneira De fazer com que Os jovens Vá pelo lado do bem E se incentivem O tempo todo A fazer aquilo Que realmente tem De talento Estudo Em primeiro lugar Sempre Saúde Segurança Mas que A gente possa Olhar O talento De determinada Criança De determinado Adolescente E explorar isso Para que ele possa No futuro Exercer isso Da melhor forma Então eu tive O Neymar O Whindersson O Cobra Eu e o Hungria Para poder explicar Para essa nova geração Tem que ser Muito Com muito suor Com muita batalha Tem que ser de verdade E passar por cima De ninguém Céu aberto Céu aberto Eu sempre tive leve Assim Eu nunca deixei de lutar Só meu travesseiro Sabia agonia Que eu tinha de ver Novo dia chegar E medo que habitava em mim Teve medo só de me olhar Quando eu acordei Com a cara fechada Gritei para o mundo Eu nasci pra brilhar Um dia me disseram Que todo poeta é louco Que não dorme bem Um dia me olharam De lado e falaram Um baixinho Não vai ser ninguém Um dia me disseram Que todo poeta é louco Que não dorme bem Um dia me olharam De lado e falaram Um baixinho Grata, trama, trama, trama Trama em cima da minha cama Plano, balão pra pressa Que quem me abraça Não me ama Todo final de semana Meus caras se afogam A lama querem me provar Que o que eles fazem é o certo Você é alguém só pra provar Pra esse mundão Que os meus vestes falem Mais do que ouro É tiro certo dentro do coração Chegando antes do choro Cai no olho Você é alguém só pra provar Pra esse mundão Que os meus vestes Tá vindo de ouro É tiro certo dentro do coração Chegando antes do choro Cai no olho Imagina a vibe Os amigos do lado Sempre correndo pelo céu Tem vezes que o dia amanhece Nublado Mas dentro de mim Sempre tem céu aberto Imagina a vibe Os amigos do lado Sempre correndo pelo céu Tem vezes que o dia amanhece Nublado Mas dentro de mim Sempre tem céu aberto Vou ver Sentado aqui na cadeira Assistindo esse mundo acabar Acabar E ver Toda vez que eu bato o olho Meu santo me chama E embora Que eu faça só uma oração Que eu tire o minuto do dia Pra pôr o joelho no chão Vou ver de com fé Que a guerra e a fome Parei de assombrar Que Nossa Senhora Nos dias de luta Venha me guiar Que me livre Do caos da rotina Sangrenta do frio e da guerra Que meus inimigos Não demorem muito A cair por terra Que me livre Do caos da rotina Sangrenta do frio e da guerra Que meus inimigos Não demorem muito Tua caíbo é caíbo é caíbo é caíbo é caíbo Joelho no chão Joelho no chão Joelho no chão Joelho no chão Toda vez que eu bato o olho Meu santo me chama E implora Que eu faça só uma oração Que eu te ilumino do dia pra pôr Joelho no chão Joelho do chão Joelho do chão Joelho do chão Toda vez que eu bato ouro Meu santo me chama e implora Que eu faça só uma oração Que eu tire o minuto do dia pra pôr Joelho do chão Toda vez que eu bato ouro Meu santo me chama e implora Que eu faça só uma oração Que eu tire o minuto do dia pra pôr Joelho do chão Joelho do chão Toda vez que eu bato ouro Meu santo me chama e implora Que eu faça só uma oração Que eu tire o minuto do dia pra pôr Joelho do chão Joelho do chão É o feeling Eu quero ver o mar Uma forma de Recuperar a mente O mental todos os dias Só de ver uma foto do mar Você não tem oportunidade de estar nele Uma foto Pra melhorar sempre A sua mente Eu quero ver o mar Ver o mar Quero ver o mar Eu quero ver o mar Ver o mar Ver o mar Passei na porta da sua casa O grafite que tinha na entrada Tava massa, massa Queria te chamar pra esparecer Pois o tempo é curto Então vamos viver Deixar as besteiras de lado Pois isso não leva a nada A se preocupar com a questão Que se esteja devorçada Todo mundo na vida tem problemas Vários lemas Dilemas pra resolver Uns não sobrevivem Nem com remédio E aí presidente Me diz você Se fazer de vinte Vale se apaixonar Te matam na rua Por causa de um celular Tentando indivíduo sobreviver Tô matando na pista Quem era pra proteger você Um milagre todo dia ao acordar Quanto milagre quando você consegue dormir Doar e o serviço Mas sabemos que com fé é beber por seguir Eu quero ver o mar 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 Não temos nada a esperar desse tal poder Fazer de tudo pra acabar com você Não temos nada a esperar desse tal poder Sem educação, deixado pra morrer Não temos nada a esperar desse tal poder Fome, fome, tudo a perder Não temos nada a esperar desse tal poder Deixa a ser feia na salva e verdadeira Quero ver o mar, ver o mar, ver o mar Quero ver o mar, ver o mar Vendo certo, errada, escolha incerto Pra comumente se misturar em outros de além Nas cores do país, escolho o amarelo As cores do povo, ele só vem incerto Hoje já desiste, nada mais certo Pode ser, me derrubo, me derrubo, nunca ser incerto Quem não vê, quem não tem, é certo A fome e a miséria dos prisão contra o mar Hoje não adianta, hoje eu vou fazer erros Esses tempos, os piores, só que eu não sei Se libertar, é sangra bem feio Mas jamais vivei, desilho ouro pra gelo Por interesse, escola no alfabeto Novos pensamentos, vemos como seus carros Eu ficar doar, eu ficar doar, eu quero doar 끄o ela Tiro-mã, Tiro-mã, Tiro-mã Get away Tiro-mã, Tiro-mã Tiro-mã, Tiro-mã 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 Vai Tiro-mã 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 O que te guarda além dos homens Que me guarda além de Deus Não abre mão da mitologia Vem cá pra dizer O que te guarda além dos homens Que me guarda além de Deus Não abre mão da mitologia Vem cá pra dizer Eu não valendo por você Eu sou guerreiro, 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 guerreiro Sou trabalhador e todo dia, todo dia Vou em cá com fé e dever E na nossa batalha, ou longe Espero estar bem longe quando tudo de ruim passar Espero estar bem longe quando, quando, quando Tudo de ruim passar Tudo de ruim passar Eu sou guerreiro, 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 guerreiro vim crescer lá no Rio de Janeiro nas rodas de de Rima de Rinha e hoje é um grande amigo louco pra voltar Marcelo Falcão e Felipe Red Música Tô louco pra voltar amenizar minha dor preciso relaxar vamos lá amor, vamos fazer amor Tô louco pra voltar amenizar minha dor preciso relaxar vamos lá amor, vamos fazer amor você é minha droga, viciar todo dia eu quero me libertar aos poucos da melancolia vivo no limite sempre sei que você não entende quanto é difícil viver dez anos aprendeu pra te buscar vem pra cá pra pra resenhar pro meu particular te ligo celular fogo e lendo sobre os ideais um pro outro na verdade eu não quero só metade, eu quero em todo lugar chat, brilho, 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 brilho sou jogador, camisa, dez, apaixonador e você sabe ser peludo quanto tempo, quanto estiver volta lá, tu aproveite cada momento amor, amor tô louco pra voltar amenizar minha dor preciso relaxar vamos lá amor, vamos fazer amor tô louco pra voltar amenizar minha dor preciso relaxar preciso relaxar vamos lá amor, vamos fazer amor e te amar pra sempre vou te amar pra sempre vou te amar pra sempre vou te amar vou tirar sua roupa te deixa louco sou chefe do crime prefeito e dono da sua boca nosso futuro é inseto um pouco reto quanto mais longe eu fico mais eu quero estar perto daqui e sinto o teu vacio mesmo que eu esteja perguntando em rios mas você sabe sempre luto contra o tempo enquanto estiver no lado a lado aproveito cada momento amor tô louco pra voltar amenizar minha dor preciso relaxar vamos lá amor, vamos fazer amor vamos lá amor, vamos fazer amor e te amar pra sempre vou te amar pra sempre vou te amar e dono da sua boca nosso futuro é inseto papo reto quanto mais longe eu fico mais eu quero estar perto daqui me sinto tanto vazio desde que eu esteja atrás montando em rios mas você sabe sempre luto contra o tempo enquanto estiver no lado a lado a prover cada momento amor tô louco pra voltar amenizar minha dor preciso relaxar vamos lá amor, vamos fazer amor vamos lá amor, vamos fazer amor pra sempre vou te amar 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 vamos lá đo sol do sol gros mor sino assim V tira 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 Se inscreva no canal. Não 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 não, não 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 me ligou, tava ocupado de saudade se você ligou, me ligou, a distância não importa quando existe amor, me ligou, só de ver sua mensagem por aqui tudo mudou, me ligou. Distância não importa quando existe amor Sempre bato com o gesto seu Sempre espero por um beijo seu Fico esperando pra te ver Saudades que não dá pra conter Sempre bato com o gesto seu Sempre espero por um beijo seu Fico esperando pra te ver Saudades que não dá pra conter Os dias passam, rápidos não são iguais Deligente é ver e perceber Tudo aqui passa rápido demais Demais, então vamos viver Tô canto um rá que eu canto um toste Sabia que os anjos iam nos abençoar Nem pensei que eu fosse tão longe Mas fui na gordo com si te achar Tô canto um rá que eu canto um toste Sabia que os anjos iam nos abençoar Nem pensei que eu fosse tão longe Mas fui na gordo com si te achar Me ligou Tava ocupado de saudades e você ligou Me ligou Só me ver sua mensagem por aqui Tudo mudou Me ligou A distância não importa quando existe amor Me ligou Distância não importa quando existe amor Sempre aguardozando um gigante Sempre aguardo um gesto seu Sempre espero num beijo seu Fico esperando pra te ver Saudades que não dá pra conter Sempre aguardo por um gesto seu Sempre espero num beijo seu Fico esperando pra te ver Saudades que não dá pra conter Os dias passam, rápidos não são iguais Inteligente é ver e perceber Toda quem passa é rápido demais Então vamos viver Eu canto um raga, eu canto um toste Sabia que os anjos iam nos abençoar Nem pensei que eu fosse tão longe Mas fui na gordo consciente achar Do canto um raga, eu canto um toste Sabia que os anjos iam nos abençoar Nem pensei que eu fosse tão longe Mas fui na gordo consciente achar Mas fui na gordo consciente achar o tempo que a gente não leva um som nunca metemos 10 máscaras entra no estúdio e fica lá cada um tentando ajudar o outro mas está assim de novo é muito bom por favor chama felizes de uma maneira geral geral estamos vivos aqui agora brilhando como um cristal somos luzes que falem escão no caos e vozes abrindo o rei de canal o borrói nós estamos na linha do tiro caçando os dias em horas vazias vizinhos do cão sempre lhe cantando o que vão todos os famílios que tem a mania de achar alegria, não tive azar onde dizem que não ai que tal a mágica meu irmão ai que tal a mágica ai que abra o ar que roteia não sei que não encerca no ar que vem e não consegue tocar ai que tal o mistério meu irmão que pulsa no peito que sente e não julga que tira do saco e não dá pra explicar e não dá pra explicar ai que tal o mistério meu irmão descobrir o que liberta o sol que faz escura, escura, escura e esquecer ao menos uma luz o medo mau e algo que te segura sai nós estamos na linha do tiro caçando os dias em horas vazias vizinhos E me cantando no que vão Dois famílias que têm a mania De achar a alegria que eu não tive razão Pode dizer que não, é que dá mágica, meu irmão Leve alto, revés, pulgada no peito Mostrando teu jeito, para todo mundo te enfrentar Com bicho feroz, com bicho feroz Leve alto, revés, pulgada no peito Mostrando teu jeito, para todo mundo te enfrentar Com bicho feroz, com bicho feroz Pense quanto impulso Vem de tudo ao seu redor Pode ser sempre melhor Pense quanto impulso Vem de tudo ao seu redor Pense quanto impulso Vem de tudo ao seu redor Pense quanto impulso Vem de tudo ao seu redor Pense quanto impulso Vem de tudo ao seu redor Pense quanto impulso Vem de tudo ao seu redor Pense quanto impulso Vem de tudo ao seu redor Pense quanto impulso Vem de tudo ao seu redor Pense quanto impulso Vem de tudo ao seu redor Uh, 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 uh Fica ligado São Bento do Sapucaí Estamos aqui Fazendo som Hoje eu decidi Chama Hoje eu acordei 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 Diz aí Hoje eu acordei 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 Hoje eu acordei Decidi esquecer Broncas e mágoas de outrora Abri o coração e todas as mortas Decidi que vou Retirar roupas do armário Já era hora A todas elas agora Hoje eu acordei Decidi esquecer Broncas e mágoas de outrora Abri o coração e todas as mortas Decidi que vou Retirar roupas do armário Já era hora Doar todas elas agora Hoje eu acordei 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 De sair Hoje eu acordei 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 Hoje eu decidi Acordei 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 Hoje eu acordei, acordei, acordei De sair, hoje eu acordei, acordei, acordei Hoje eu decidi e vou colocar tudo de ruim pra fora, pra fora O mundo oprimindo trabalhadores, sempre vou e vou morar Quem tenta consertar, inventando histórias, coisas Só pioram, pioram, pioram Porque eu agora iria frio, pra verdadeira vai vir sonora Hoje eu acordei, acordei, acordei De sair, hoje eu acordei, acordei, acordei Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí Sua cruz